O Brasil é a única nação das Américas que está na lista dos 10 países com maior número de pessoas afetadas por desastres entre os anos de 1995 e 2015, segundo relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas para a redução de desastres. Em duas décadas, estima-se que 51 milhões de brasileiros foram impactados por catástrofes. Para ajudar as pessoas afetadas, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Brasil, adaptou um caminhão. A unidade móvel serve de base para o preparo de refeições, lavagem e secagem de roupas e atendimento psicológico nas primeiras horas após o desastre. Voluntários receberam treinamento esta semana em Novo Hamburgo. A empresária Leia nunca tinha visto o trabalho do caminhão da ADRA Brasil a não ser pela tela da TV. Isso até agora. Quando a unidade móvel chegou a Novo Hamburgo, não pensou duas vezes. Foi até o endereço e se colocou à disposição para conhecer o funcionamento e integrar o grupo de voluntários cadastrados para possíveis convocações. Foi muito bom ter aprendido. Eu não sabia como eram feitos os alimentos, né? E a Cris, assim, numa boa vontade tremenda, ensinou para a gente, assim, mostrou como é que fazia. Agora, o último que fez ali eu já fiz quase sozinha e eu fiquei assim, bem... eu estou muito contente. Não é a primeira vez que esse caminhão percorre cidades do Rio Grande do Sul. Na nova proposta da ADRA Brasil, a unidade móvel oferece não apenas resposta à emergência, mas também treinamento preventivo para quem quer ser um voluntário. O objetivo da ADRA Brasil Regional Rio Grande do Sul com esse treinamento é nós termos uma capacidade local, voluntários, membros que possam estar prontos para ações em resposta a desastres nos municípios onde está acontecendo esse treinamento, bem como termos uma maior capacidade de interação com o município, com os governos, e assim nós podermos trabalhar de maneira integrada com a sociedade. Com uma área utilizável de 45 metros quadrados, a estrutura tem compartimentos voltados ao preparo de milhares de alimentos quentes, além de colaborar com a lavagem e secagem de centenas de quilos de roupas. Me surpreendi um pouco também com toda a agilidade, como funciona o processo todo de produção de alimentos, também da lavagem de roupas, e isso faz com que a gente veja como o trabalho da ADRA é eficiente, organizado e também preocupado em auxiliar as pessoas em qualquer situação. No município de Esteio, o treinamento foi feito em parceria com a prefeitura por meio do cadastro de roupas de moradores da comunidade. As refeições preparadas foram distribuídas em bairros carentes da cidade, simulando o processo que ocorreria em uma emergência. A estrutura da ADRA deve, em seguida, passar por outras regiões do sul do Brasil. Se precisar de você, está preparado? Estou à disposição. Estou à disposição.